Benefícios da semente de jaca para a saúde. Sabemos que o consumo de frutas traz diversos benefícios à saúde, mas existem algumas que não são tão usuais na nossa dieta quanto outras. Entre elas estão o figo, a romã, o quinho e a jaca. A fruta é bastante comum no território brasileiro, mas ainda sofre certo preconceito em virtude do seu aroma forte e da sua viscosidade que, em algumas pessoas, tira o apetite. A jaca é, considerada a maior de todas as frutas cultivadas, a jaca é nativa da Ásia, Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia e Tailândia, e comum em regiões tropicais. A jaqueira é capaz de produzir até 100 frutos por ano, sendo que o peso de cada jaca pode variar de 3 até 37 quilos. A jaca é classificada em duas variedades, feita conforme a consistência da polpa dos seus frutos, a dura e a mole. A primeira apresenta polpa firme em frutos grandes, enquanto que a jaca mole possui frutos pequenos, macios e doces. Entre os componentes da fruta estão as vitaminas A, C e do complexo B, ferro, potássio, cálcio, fibras, carboidratos, magnésio e fósforo. O consumo mais comum da jaca é in natura, mas ela também pode ser consumida fresca, em compotas, saladas de frutas, geleias ou cristalizadas. Há também quem consuma carne de jaca, que é o fruto verde e cozido. Ele é feito pelos vegetarianos e veganos, para substituir a carne. A maior parte das pessoas descarta, mas o caroço de jaca também é comestível, pois são bastante nutritivos. Eles possuem 22% de amido e 3% de fibra alimentar e podem ser consumidos torrados, assados, cozidos ou na forma de farinha. Benefícios do consumo da jaca e das suas sementes A jaca possui componentes com efeitos funcionais e propriedades medicinais, entre eles estão os seus antioxidantes que agem neutralizando os radicais livres e prevenindo diferentes doenças. O fruto possui ainda fitonutrientes, capazes de combater os cânceres de cólon e de pulmão, além da perda da massa óssea, do envelhecimento muscular, pressão alta e úlceras. O potássio e a niacina, também presentes no fruto, são responsáveis por otimizar a parte óssea e melhorar as funções músculas e nervosa, além de serem necessários para o metabolismo energético, nervoso e a síntese de determinados hormônios. Já a vitamina C é um antioxidante conhecido que age protegendo o corpo de radicais livres e fortalecendo o sistema imunológico. Além da polpa da jaca, o seu caroço também traz diversos benefícios para a nossa saúde em virtude dos seus nutrientes. Conheça as principais propriedades da semente de jaca. Prevenção e ajuda no tratamento da anemia. A semente de jaca é composta por uma grande quantidade de ferro e esse é um mineral muito importante para combater a anemia ferropriva. Auxílio no crescimento dos fios de cabelo. Ao ajudar a melhorar a circulação sanguínea, a semente de jaca também auxilia no crescimento dos fios de cabelo. Isso ocorre porque o sangue passa a circular mais rápido e, com isso, mais nutrientes circulam pelo corpo em menos tempo. Dessa forma, os fios ficam mais saudáveis e hidratados, o que resulta no seu crescimento. Auxílio na cicatrização de feridas. Uma das substâncias encontradas na semente de jaca é a caimemais, um potente cicatrizante que é bastante indicado para casos de queimaduras. Ele é uma proteína que faz parte do grupo das lectinas. Aumento da imunidade de bebês. Outra substância presente nas sementes de jaca é a jacalina. Ela já foi isolada em laboratório e demonstra se comportar como uma espécie de reagente bioquímico no leite materno, sendo, portanto, considerado fundamental para garantir que o sistema imunológico dos bebês funcionem bem. Auxílio na hipertrofia muscular. As proteínas encontradas na semente de jaca ajudam na construção muscular dos praticantes de musculação e as suas proteínas ajudam no processo de emagrecimento e na diminuição da gordura localizada. Sendo assim, é possível afirmar que o caroço de jaca emagrece. Dicas de como consumir a semente de jaca. Depois de conhecer alguns benefícios e propriedades medicinais da semente de jaca, você pode estar se questionando como poderá consumir o caroço, não é mesmo? Como ele é grande e consistente, não é um tipo de semente que pode ser ingerida facilmente, sem passar por algum tipo de processo antes. Uma das formas mais conhecidas de comer o caroço de jaca é o estorrando no forno. Depois disso, é possível triturá-los e obter uma farinha, que poderá ser usada para fazer pães, farofas, biscoitos ou bolos. A farinha também pode ser usada para incrementar saladas ou como uma substituta da farinha de mandioca ou de trigo. Outra forma de consumo é o caroço de jaca cozido. Apesar de não ser tão comum quanto a farinha, os caroços podem ser cozidos em uma panela com água e sal até ficarem moles. Depois, basta esperar eles ficarem frios para descascar e consumi-los. É possível temperar os caroços com azeite e outros temperos de preferência. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.